E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Mercadão do Murilão. Olha como é que tá, velho. Bom, Piazada, acho que vocês estão vendo que tá dando umas travadinhas, bicho. Eu não sei o que rolou no meu game aqui, tá? Se algum de vocês souber o porquê que acontece isso aqui. Pô, deixei nos comentários, cara. Já reiniciei, já fiz de tudo aqui. Sei lá, velho. Dá umas travadinhas aí de vez em quando. Mas enfim, cara, Mercadão tá indo super bem, viu, Piazada, velho. Não sei como é que eu vou fazer, tipo, pra fazer a reposição de estoque aqui, já que eu tô acostumado meio que a repor estoque quando tá faltando alguma coisa, né? Não peguei esse costume todo aqui, velho. Não sei se eu também estou com tanta afinidade de ficar repondo estoque do Mercadinho aqui, velho. Essa é a realidade também. Mas enfim, cara, vocês tá ligado que agora eu tô focando bem na fazenda, né, mano? A gente tá até com 49 vacas, 7 ovelhas, 34 galinhas aqui. E a nossa receita diária tá quase chegando nos 2.600, né? Minha meta é fazer essa receita chegar pelo menos a uns 10 pila, mano, por dia, tá? Não sei se a gente consegue chegar nos 10 mil por dia, mano. Caraca, 10 mil por dia é coisa pra caramba, né? Bom, cada vaquinha dessa ali, elas nos rendem 80% do valor que a gente investe nelas, né? Por exemplo, é 80? Não, não é 80 não, cara. Quanto é que é por dia mesmo que ela tá rendendo, Piazada? Pô, velho, agora eu não lembro, mano. Nossa, me deu um branco. Caramba, quanto é que é mesmo? É o quê? Ah, é 8%. Acho que é 8% do valor. É isso, é isso, é isso. Eu tô confundindo, trocando as bolas aqui. Maximum limit... Que isso? Eu atingi o limite máximo? Pô, você tá de zoas, mano. Pô, só posso ter 50 vacas? Que isso? É sério isso aqui? Mano, não, você tá me zoando. Não, pera lá, pera lá, pera lá. Que isso, cara? Meu irmão, não tava pronto pra isso aqui não, bicho. Ô, galera, 50 vacas, cara. Eu tava achando que eu ia criar 2 mil vacas aqui de boa. Meu amigo. Não, calma aí, cara. Não é possível não, bicho. Pô, deve ter alguma coisa que a gente possa fazer aqui pra aumentar isso aqui, cara. Galera, mano, vocês que manja de trader life aí? O que que rola fazer pra aumentar essa parada aqui, cara? Não, eu quero mais ser ainda por dia, velho. Que isso? O jogo tá, mano, o jogo tá me impedindo ganhar dinheiro, cara. Ah, mas não é possível, cara. Ó, tô cheio das vacas aqui, bicho. Tem 20 mil em vaca aqui, tá? Mano, cantinho das ovelhas aqui. Ovelha a gente tem pouca. Acho que tem só aquelas ovelhas lá mesmo, certo? Sei lá quanto é que era. E aqui é o brinco das galinhas, cara. Mas eu quero mais vacas, mano. Vaca é o negócio que mais tá me dando receita, cara. Não é possível, bicho. Será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Cara, pior que não dá, né? Mano, eu tenho essas paradas aqui. Eu não sei pra que que serve, cara. E eu também não consigo passar pra cá, tá? Isso aqui limitou o mapa. Bom, a gente tem esse porto doideiro e tem aquele trading company, né? Só que eu não sei pra que serve esse negócio, velho. Não sei como é que funciona esse porto, velho. Vamos lá no porto? Bora ver? Eu sei que tem um desses aqui que custa 70 mil pra comprar, mano. Ah, o porto é aqui do lado, ó. Pô, dá pra ir correndo aqui. Vamos correndo ali, velho. É mais fácil a gente ir correndo aqui do que pegar o carro e vir até aqui, né? É o Sporting Company. Beleza. Ok, velho. Famoso porto, lugar de exportação. Só que eu não sei o que a gente faz aqui, mano. Tem um cara aqui. Vamos tentar trocar uma ideia com ele, velho. Salve, João. E aí, mano? By Financial Stocks in Sporting Company 50k. Cara, tá preula, mano. É caro, né? Preciso comprar alguma coisa, cara. É estoques de financiamento, né? Bagulho de exportação, velho. Não sei o que é isso aqui, galera. Não faço ideia, mano. Não tenho ideia de pra que que serve isso aqui, tá? Enfim, velho. Isso aqui foi meio que um balde de água fria pra mim, cara. Que eu achei que ia dar pra ter, tipo, uma receita muito alta com a fazenda por dia. Aparentemente não vai rolar não, mano. Aparentemente isso aí a gente foi beitado aqui, tá? Provavelmente o máximo de receita por dia aqui, galera, vai ser uns 3 mil, mano. Porque, velho, dá pra eu comprar mais ovelha, né? Ovelha também, vai. Ovelha deve dar uma receitinha boa, já que custa 350 pila cada uma. Mas como, né? Não é uma vaca. Não é um boi, não é uma vaca. Não é nada desse tipo que vai render pra nós. Então, acho que nós vamos chegar nesse ponto agora de começar a comprar ovelhas, tá? E vamos fechar esse plantel de ovelhas aí. É o que tem pra hoje, né? Fazer isso o quê? Mas deve dar pra investir uma boa grana, tá, mano? Que eu só tenho 7, cara. Dá pra eu comprar mais 43? Eu vou até fazer os cálculos aqui, mano. Calma lá que isso aqui eu quero ver isso aqui, velho. Ah, maluco. Calma aí, velho. Ó, 43 vezes 350, vezes 0,08. 1.200 por dia a mais, tá? Pô, receita legal, cara. Bom, quase 5 mil por dia, né, mano? É, tá bom. Ok, isso significa que se eu quiser fazer 10 mil por dia, mais ou menos, eu vou ter que movimentar o mercadinho e também vou ter que movimentar aquela parte superior e a fazenda também. Caramba. Deu uma pegada, velho. Vou falar pra vocês. Deu uma azedada aqui, mano. É isso, né? Fazer o quê? Acontece. Ó, eu falei que eu ia lá no Trading Company, né? Só que eu acho que esse Trading Company aqui é o lugar de 70 mil, galera, que eu nem lembro o que faz. Não sei se ele vende um pouco mais caro, se é, tipo, é um mercado de ações, né? Pra mim, um Trading Company parece, aparentemente, tipo, meio que um lugar de acionistas, né? Dá pra gente tentar fazer esse brick depois. Eu vou até juntar uma grana pra gente poder fazer esse esquema, tá? Só que antes disso aí, cara, eu vou ser bem sincero, galera. Investi na fazenda total. Vamos fechar a nossa fazenda lá, velho. Vamos tentar descobrir se o limite da fazenda são 50 animais de cada tipo, ó. Por exemplo, de galinha eu já tô com 46, cara. Dá pra eu fechar a galinha se tiver um... Putz, não tem, né, cara? Se tivesse um banco aqui perto. Então, o que eu vou fazer? Meu, vamos lá na nossa loja, vamos coletar receita diária. Ele já vai ter dinheiro, com certeza, o suficiente pra comprar essas galinhas ali. A gente volta, compra tudo em galinha e vê se, tipo, 50 galinhas será o limite. Porque aí, se for, a gente já sabe, mano. Se o limite é, tipo, 50 galinhas, 50 vacas. Provavelmente vai também ser 50 ovelhas, né? Dá sem entender que seja isso aí. E a gente tem a receita meio que já fechada, pré-definida de quanto é que tudo isso aí vai dar pra nós, ó. Nossa, o suave, 670. Mano, lindo. Lindo, 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 cara. O tiozão aqui tá afim de tomar um banho, mano. 75, pô, já tá no CC, hein, velho. Você já tá no CCzão brabo aí, hein, bicho. Caraca, mano. Depois a gente leva ele pra tomar um banho lá, rapaz. Dá nada, não. A gente passa lá em casa, lá e, ó. Vai tomar uma ducha na banheira lá, bem de boa, né? Tá pensando o quê, né, mano? Que nós tá, tá que tá, velho. Também na fita, mano. Então, para aí, Zé Ruela. Encosta aí. Opa, vendeu um óculos. Ah, 35 pila. Aí sim, ó. Show. Um, dois, três, quatro. Não consigo comprar mais. É isso. Bom, galera. Provavelmente, realmente, o limite de animais aqui da fazenda são 50 de cada espécie. Ok. Ao menos a gente conseguiu chegar perto aqui da receita de 3 mil por dia, né? Já estamos beirando já. Tá alcançando 2,800. Não, não tá em 2,800, não. Tá nos 2,700 e pouco. Quase 2,800. Beleza, velho. Vamos deixar aí. A gente vai demorar um pouquinho para comprar essas ovelhas. Vamos voltar lá no nosso mercado. Dar um bisu para lá, velho. Vou começar a estudar como é que eu vou fazer essa parte da reposição de estoque, né? E eu acho que agora, aqui no Trader Life, nós poderíamos seguir rumo a comprar aquelas paradas lá em cima que são um pouquinho mais caras, tá? Vai demorar um pouquinho para eu juntar uns 50 pila, viu, galera? Mano, 50 mil é dinheiro, cara. Mas eu acho que a gente consegue, sim, juntar toda essa grana e poder reinvestir, velho. Deixa eu ver como é que foi a saída daqui hoje. Oh, preciso comprar um laptop novo, mano. Eu acho que eu compro aqui na frente. Deixa eu ver se esse cara não vende, bicho. Que aí eu deixo um lá em casa, velho. É bom, às vezes, para estar salvando o game, coisa do tipo, ó. Laptops. Salvijão. E aí, como é que você está? Mano, 450? Puts, o zão, velho, está caro, hein, bicho? Está caro, hein, cara? E aí, irmão? Vai sair pulando para cima dos outros mesmo, velho? Forgado, cara. Olha lá, bicho. Smartphone, a gente já tem um, não tem necessidade. E essa parte aqui, ele só vende essa prateleirinha meia boca, tá? Isso aqui não é interessante para nós, não, rapaz. Eu acho que aqui não tem mais nenhuma loja que seja de nosso interesse. Deixa eu dar uma conferida, mano. Vai aqui, né? Vai que tem alguma coisa aqui. Eu estou falando abobrinha. Tem um lugar de material de construção. Tools, shop, ferramentas. Cara, deixa eu ir nesse shopping de ferramentas aqui, velho. Quero ver o que que vende aqui nesse shopping de ferramentas. Eu acho que a gente nunca comprou nada para cá, mano. Vamos aproveitar que agora a gente está um pouco mais bonado. E dá para gastar uma graninha, velho. A gente descobre o que que vende nele, ó. Isso é o que eu vou achar. Nossa, mas é lá na frente. Caraca, hein, mano. Aí os caras que que eu... Mano, maratonista, velho. Maratonista total aqui, cara. Isso é louco, velho. São silvestres, bicho. E aí? Pô, mas aí a loja de pedreiro, mano. Caraca, tiozão. Salve, João. Baidoli. Costo 150. Que isso? Comprei, mano. Ah! É o carrinho. Pô, eu ia comprar um troço desse um tempo atrás ali, mas como? Dá para vender, não? Marga esse troço aí. Não quer, não. Não serve para nós, não, piazada. Porque a gente já tem aquela outra... Aquele outro carrinho parece uma maca lá. Bom, gente. Seguinte. Deixa eu fechar o dia aqui. A gente vai lá na fazenda fazer uma coleta diária da nossa grana. E ver como é que a gente vai fazer, velho. Que eu fico meio surpreso aqui agora, tá? Hora de ir lá na fazenda, gente. E vamos meio rápido, que eu estou ficando sujo, tá? O que que eu vou fazer aqui? Espera ele ter o botão errado, desculpa. Mas é o seguinte, velho. Para ir lá na fazenda, eu estou indo de táxi, tá? Eu estou dando muito rolê de táxi, velho. A melhor coisa que eu estou fazendo é andando de táxi, bicho. Estou afim de ficar dando rolê de carro, não, velho. O caminhão é da hora. Ele não precisa de manutenção e tal. Só que... Quando eu vou dormir, galera, ele fica onde eu deixei. Aí depois eu tenho que buscar o bicho de volta, né? O que não é tão interessante assim, velho. Não é tão... Não é tão legal, né? Então... Chaquete. Vamos lá. Pega lá. 2.732. Caraca, eu fico apertando o ESC achando que eu vou abrir os briques, né? Mas não funciona assim, cara. Bom, bora aqui em casa. Bora chegar em casa. A gente trabalha, trabalha, trabalha. E gostaríamos de chegar em casa de bora na Lagoa e dar uma descansada, né? Tomar nosso banho, dar uma fazer um pips. Sortar um João Barrão. Vim aqui tomar um banho e dormir. A gente descansa de bobs. Parte na braquiara. Vamos lá pra loja. E, meu, a gente pode aproveitar que a nossa picape tá ali e ir lá no comerciante de animais, velho. A gente pode dar um rolê lá no comerciante de animais, cara. Na real, mano, vamos dar um rolê de táxi? Vamos conhecer todos os pontos que a gente tem aqui, velho? Mentira, gente, que a gente já conheceu, né? A gente já conheceu o Butcher Chop. É lá na... É tipo, é o açougue, né? Ah, parabéns, mano. Pega um táxi pra casa mesmo, jumento. Muito bom. Você sai de casa, pega um táxi e volta pra casa. Ó. Inteligentíssimo, velho. Meu Deus do céu, né, velho? Tinha que ser eu mesmo, né, cara? Mas, enfim, a nossa caminhonete, ela tá aqui pro fundo, velho. A bichona lá perdida, ó. Ó, 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 ó. Ó a braba, fi. Vamos com ela? A gente vai lá no comerciante de animais. E vamos torrar essa grana, mano. Tem 3.900. Dá pra comprar 10 ovelhas, bicho. 10 ovelhinhas ali já... Pô, quase 350 mais de renda por dia. A gente já fecha pelo menos esses 3.000 de receita por dia da fazenda, que é o que vai dar, mais ou menos, né? Acho que uns 4.000 vai ser o limite de receita diária da fazenda. Mas, sem crise, já é mais 4, né, cara? Pra gente juntar 50, pô... Uns 7 dias aí, eu acho, mano, com o mercadinho e tudo mais, velho. É que daqui a pouco vai começar a faltar estoque no mercado, né? Então, tem que repor, né? E eu também tenho que comprar o brick do segundo andar lá, que eu não tô comprando nada, né? Enfim, sem crise, velho. Não tem dinheiro, não tem espaço. Ah, cara, que triste, velho. Pô, tô... Mano, tô revoltado com isso até agora, viu, gente? Na boa mesmo. Que bad, ó. Mas já fechamos. Pelo menos a gente já conseguiu fechar os mais de 3.000 de renda por dia aqui, só da parte da fazenda, tá? Já vai ajudar, cara. Com 2 pilas já tava ajudando, mano. Já consegui subir o mercado só com 2.000 de renda por dia. Com 3, então, acho que a gente vai voar baixo, velho. Só que é o seguinte, pesada. A gente já vai encerrando esse episódio de Trader Lifezada por aqui, tá? Então, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal. E, meu, tamo junto. Valeu, é nóis. Fui! E, meu, tamo junto.